Você se lembra como era o mundo quando você acreditava nos seus sonhos? Quando os sonhos nunca eram grandes demais, difíceis demais, distantes demais? Você já parou pra pensar como seria a vida se as pessoas nunca parassem de sonhar? A gente nunca parou de sonhar com um Brasil tão moderno quanto o mundo, em levar o melhor da saúde para o máximo de pessoas. Um sonho feito de muitos sotaques, de todas as cores, sonho de gente que sonha cuidar de gente. Um sonho que não para, como aqueles que a gente sonhava quando nada separava o sonho da realidade. Legenda por Sônia Ruberti